Vamos lá? É só de H Tu foi eleita a mais gostosa daquele dia Da matéria, da matéria Obrigada, meu nome é Brenna, sou do Caxale Cantado Eu sou casado, mas não lembro da minha mulher Eu posso, eu posso... É Brenna Eu posso fazer um carro do leite em você? Pode Acredito não Tu sabe o que é o carro do leite? Eu não acredito Aqui com as partidas da Xuxa Cadê a Xuxa, caramba? De boa, de boa Tá bombando É demais Isso é no poste É no poste mesmo É que é Você sabe o que é, seu viadão Cadê a Xuxa? Achamos o capeta, tudo na beira-bola E aí? Tudo bom? Tu é o cão? Mais ou menos O que é que tu é? Enviado Não, isso a gente já sabia Na fantasia Pelo menos, me vendo uma coisa eu já sei Me vendo uma coisa eu já sei O que é? Você é do Zé Walter Não Aí o que? Cadê a Xuxa? Qual é a diva que você quer copiar? Nenhum, eu sou única FRA! 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 Ei! Putaria! Tu vem comigo e vai ficar com ele também? Eu dou por dois Eu dou por dois Aqui é igual coração de mãe Sempre cabe mais um Que é isso? Vamos fazer o primeiro beijo Céline triplo Não! Devagar! Devagar, porra! Ai! Ai! Brigar o que? A Xuxa! Cadê a Xuxa? Quer vir a Xuxa mesmo? Não, deixa ele pra lá Você vai recargar igual o prefeito O que? Vocês vieram pra parceiro gay Pra entrevistar aqui o pessoal daqui, não foi? Só que tá faltando uma coisa em Fortaleza Tem parceiro gay Tem tudo no mundo Só falta uma coisa Diga logo! Ai! Cale-se! 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 Você me deixa... Não! Ei mulher, pra te entrevistar é... Rapaz! Ei, né? Não posso aparecer na televisão não Senão a Rosiclé vai me matar Denúncia! Ela disse que não pode aparecer na televisão Porque a Rosiclé é linda demais Manda me matar! Tá levando a Rosiclé? Eu não, ela que tá me devendo Eita! Quanto? Quanto? Só mil reais Eu já vou mandar a senhora tomar no rabo Porque ela vai mandar Vou mandar logo agora, viu? Que ela ia mandar logo na rabo Eu vou mandar ela também tomar naquele canto Põe a denúncia! Você está copiando uma humorista Que não é você Eu sei porque você é bonita Não, eu tô homenageando a minha amiga Aurineide Qual o peixe? Pirarucu Aurineide Tinha coragem Tinha coragem Tinha coragem? Tinha Tinha coragem pra espanhar Eu amoquei muito essa carteira Faz? Lógico Mala como tu é fácil Eu sou difícil de dizer não Ah! Tá fora da game Eu sou de piver Tu foi pra uma ilha lá na Europa Tirou umas fotos sem roupa Tua piroca muito pequena A bunda é a murcha? A bunda é a murcha? A bunda é a murcha? O que é que você tá fazendo aqui? Comprar pão É Ui! Você é gay? Não Vocês sabem do fulico do rapaz, é? Eu sou fulico dele e é gay É mentira Denúncia! Eu vou dizer Mas eu vou dizer Diga Vou dizer Charmei Ei mãe É o seguinte Passa a jantinha só o olho Eu tô morrendo de fome Mala meu Deus Olha aqui que agora quer o vinho Brinde uma camisinha Quer que coma o azureiro dele? Não, eu quero que coma outra coisa Porém a camisinha é pra o homem vir tirar O homem vir tirar Tipo ela nem pode tirar Porque eu não sou homem é É Uma coisa engraçada da tua parte Não é sua bicha Você calha a sua boca Você calha a sua boca Vai no Bom Jardim Denúncia Titela Você se esqueceu do Bom Jardim É suas origens Titela Ai Por que que você não foi arrumar isso Lá no seu bairro Bom Jardim? Eu já tentei, levaram as câmeras Senhor 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 autoridade Por que que o senhor tá com seu carro aqui Que eu não contei o mesmo? É pra desembarcar Ah é pra desembarcar né O senhor vai participar e dar Da barada? Hã? Por que hein? Não tem cara de gay não rapaz Nem não, é o corpo todinho Gay? Isso Cara, foi bom te conhecer, sabe? Sabe por que? Mas quem é que vai deixar tuas quentinhas no presídio? Qual que eu fiz? Sabe por que eu disse? Eu chamo o juiz de gay Denúncia Descorta isso ai Não, vai foar Tem que ir foar Não, não, não Sério, acontece alguma coisa? Acontece Acontece não né? Acontece não Juiz também queima Tchau 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 Tchau